Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim para o segundo vídeo de óleo afrodisíaco após banho, tá? Então esse aqui, gente, eu vou estar utilizando o óleo de amêndoa doce, tá? Mas você pode usar o de semento de uva também, mas eu prefiro usar o de amêndoa doce nesse daqui. Se você precisar de um frasquinho, eu estou usando um frasco amba, tá? Que é um conta-gota, mas pode usar o que você tiver aí, pode dobrar para a receita também, tá? Ó, o frasco amba, tá? Conta-gotas. Então ele é 60ml, então eu vou fazer uma quantidade para 60ml, tá? Aqui, gente, eu tentei colocar mais um pouco aqui, vou precisar aqui de 60ml exatamente de óleo de amêndoa doce, tá? Podendo ser o de uva também, semento de uva. Então eu vou utilizar, gente, são três tipos de óleos essenciais que eu vou utilizar aqui nessa receita, tá? Que são o frasco de zico, só é o lang-lang, o patchouli, o sândalo e gerânio. Então um desses daqui vai ser somente três, tá? Eu tenho quatro óleos essenciais aqui, eu vou usar um de sândalo, vou usar um de gerânio e vou usar o de lang-lang. Patchouli eu vou deixar, vou usar esses três aqui. Vou usar aqui a 10 gotas do óleo essencial de lang-lang. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou colocar 10 gotas do óleo essencial de gerânio, nossa, ele é maravilhoso. E pior que ele acabou, gente, não tem mais. Esse aqui acabou, então vou usar o de patchouli. Ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez gotinhas do óleo essencial de patchouli, que eu estou usando no lugar do gerânio, tá? Porque acabou, eu não tinha percebido. E agora eu vou usar dez gotas do sândalo, tá? Óleo essencial também. Quando a gente já sai no botinho assim, você dá uma batidinha assim, ó, pra tirar o ar, tá? Dentro desse coisinha aqui. Ele é joadinho pra sair mesmo. Ó. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora é só misturar, tá? E colocar ali no frasquinho, que você vai ter aqui o seu óleo de ouro, gente. O seu óleo afrodisíaco com óleos essenciais, tá? O outro foi conhecido também, mas o outro é o vídeo um, esse aqui é o dois. Esse aqui, gente, se você usar aquele ali de gerânio, nossa senhora, o perfume vai longe, tá? Então, não passam, tá, gente? Não ultrapasse a quantidade das gotas, tá? Que eu coloquei aqui, tá bom? Parece a quantidade de 100 ml de óleo vegetal, tá? Gente, pensa. Ai, que delícia, gente. Até eu fico assim. Que coisa gostosa, gente. Aí você vai adicionar ele aqui, gente, no frasquinho, tá? Esse meu aqui é 60 ml, por isso que eu tô colocando esse aqui. Eu não tenho um frasquinho pequeno, 60 ml, a não ser esse aqui, que é o conta-gotas, tá? Vou colocar aqui pra não perder nada aqui. Só depois você passar o dedo aqui, dar uma passadinha no corpo, fica top. Deixa eu só colocar esse aqui, gente. Aqui pra cá, dar uma puxadinha nele aqui. Vai ficar aqui, tá? Nessa tampinha aqui, porque esse frasquinho é novo. Prontinho, aqui está o seu óleo afrodisíaco 2 pós-banho. Esse aqui, hum, sei não, hein? Então, gente, pra você gostar desse vídeo de hoje, tá? Desse segundo óleo pós-banho afrodisíaco. Pra ter aquela noite maravilhosa, inesquecível, tá? E peço a você, gente, que curte, comente, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, gente. Ativa o sininho da notificação e você não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Que é segunda, é quarta e sexta. E agradeço o carinho de todos vocês que estão assistindo o vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo, tá? Beijos. Tchau, tchau.